Olá pessoal hoje vou ensinar vocês a como baixar o aplicativo aí que tem aquele filtro de sorriso né que você tá vendo aí na internet que o pessoal tá utilizando bastante na verdade é bem simples tá o processo de instalação você vai estar instalando o Tik Tok e no Tik Tok vai ter esse filtro que faz as pessoas sorrirem né no vídeo na verdade então vamos acessar o aplicativo Play Store e já vai estar disponível aqui no Tik Tok basta você pesquisar Tik Tok deixa eu voltar aqui ó Tik Tok e vou fazer a instalação do aplicativo é bem rápido tá dependendo mesmo da sua internet e lembrando também pessoal que tem o Tik Tok Light tá mas eu não sei se realmente no Tik Tok Light vai conter esse filtro no meu celular ele vai fazer uma verificação eu vou tá cancelando essa verificação no de vocês ele já vai aparecer para você abrir o aplicativo ó vai tá lá na última barra né já vou acessar o aplicativo aqui ó para quem nunca utilizou Tik Tok é um aplicativo aí de vídeos né vou tá colocando o sexo né o gênero que tipo de vídeo eu gostaria de ver comédia a avançar e deslize para cima e assim você já consegue a tal utilizando o aplicativo Tik Tok tá agora para mim utilizar o filtro basta você vir esse aqui na opção aqui no meio ó então são no meio que é o mais em e ele vai pedir a permissão então para você conceder o aplicativo e vou permitir e permitir e agora vai mostrar a câmera tá mostrando a câmera pessoal simplesmente eu vou vir aqui ó efeitos eu vou pegar o popular que é o primeiro que é o que é o sorriso vou selecionar e ele já vai fazer o efeito como se eu tivesse rindo né então basta mas se você gostou do vídeo pessoal deixa um like então você pode fazer vídeos aí com sua família rindo com elas né filmando a sua mãe ou seus parentes aí para estar postando aí no Tik Tok ou até mesmo no Facebook basta você fazer o vídeo depois exportar aí para outras plataformas tá se você gostou do vídeo pessoal deixa um like com um vídeo bem informativo bem rápido e se inscreva no canal tá